Embora ontem era meia noite, meteu o pé, deixou o vinho na metade Tava assinando em deixar minha cama vazia, tá abrindo concorrência pra cidade Se pra você deixei de ser tão importante, não me olha mais como antes Eu que devo ser, culpado não vou ser, que vi amor onde era seu prazer Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar, mas do jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás, só pra matar vontade, ficar sem você dói mais Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar, mas do jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás, só pra matar vontade, ficar sem você dói mais do que ter só metade Yeah, 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 home Yeah, 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 home Yeah, 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 home Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra querer ser feliz Me dá o nome dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonita demais, é doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso, a alquimia vai prevalecer Doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino o mundo belo assim Com você do lado gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino o mundo belo assim Com você do lado é doce Com você do lado é doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce J E aí E aí E aí E aí